Chega mais, está na hora de conferir a nossa curadoria semanal de notícias sobre os Estados Unidos. Eu sou Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leon Group Resumo da Semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou essa semana que vai doar a outros países 20 milhões de vacinas contra a Covid. No início do mês, ele já tinha comunicado que iria doar outras 60 milhões de doses. No total, serão doadas 80 milhões de vacinas da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e AstraZeneca. Canadá e México já receberam doses da vacina AstraZeneca. Joe Biden disse ainda que os Estados Unidos trabalharão em conjunto com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e outros parceiros para garantir que a distribuição seja feita de forma justa e igualitária pelo mundo. Além das doações, Biden disse que pretende dialogar com outros países para aumentar a produção de vacinas. O Biden bem que podia chamar o Brasil para essa conversa, né? Porque aqui o negócio está bem embaçado, viu? Você pagaria 25 mil reais para ir aos Estados Unidos se vacinar? Algumas agências de turismo daqui do Brasil estão fazendo pacotes, cujos preços começam aí na faixa dos 25 mil reais. A vacinação lá nos Estados Unidos está aberta a todos, sem restrições. E estados como Flórida, Texas, Califórnia, Nevada, Arizona e Nova York estão vacinando turistas. Para fazer o turismo da vacina, a pessoa precisa ter um visto americano válido, fazer uma quarentenazinha de duas semanas em algum país que esteja recebendo brasileiros, como México, a República Dominicana e a Costa Rica, e precisa de mais alguma coisa, hein? Ah, sim, dos 25 mil reais, né, gente? Olha, eu confesso que se eu tivesse essa grana, já estava lá, com certeza. Datos divulgados pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos nessa quinta, dia 20, mostram que os pedidos de auxílio-desemprego atingiram o menor número desde o início da pandemia. Na semana encerrada, no dia 15 de maio, foram feitas 444 mil solicitações, 34 mil a menos que na semana anterior. Economistas ouvidos pela Bloomberg, a principal plataforma de finanças do mundo, previam 450 mil novos pedidos. Para os especialistas, os números abaixo do esperado só reforçam a tese de que a economia americana segue em forte recuperação, principalmente por causa da campanha de vacinação e da retomada das atividades. Gente, e o ex-presidente Barack Obama, que disse numa entrevista a um programa da NBC News, que os Estados Unidos têm uma porção de vídeos de objetos voadores não identificados. Eu já falei sobre esse assunto aqui no boletim, numa outra edição. Foi quando um ex-funcionário do Pentágono divulgou informações com uma riqueza de detalhes impressionantes, como a que velocidade esses objetos poderiam chegar. E aí, essa semana, o Obama trouxe à tona novamente esse assunto. Durante a entrevista, o ex-presidente começou falando de forma bem despreocupada sobre alienígenas, e aí depois acabou adotando um tom mais sério. Ele disse que não podia contar tudo o que viu, mas confirmou que há sim vídeos cuja legitimidade foi comprovada pela marinha americana, que mostram OVNIs se deslocando de formas inexplicáveis. Cara, eu não sei vocês, mas eu me amarro nesses assuntos. Escrevam aqui pra mim o que vocês acharam do boletim, curtam, compartilhem. E sabe aquele sininho que tem no nosso perfil lá em cima? Então clica nele pra ativar as notificações e não perder nadinha do que a gente postar por aqui, tá bom? Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Na semana que vem eu volto com mais notícias. Beijo!